Tem novidade no ar. Em breve, uma nova programação pra você. Vale a pena esperar. Enquanto você curte nossa programação especial, nós estamos preparando uma nova rádio pra você. Vale a pena esperar. A qualquer hora, em qualquer lugar, Jornal FM. A Jornal está mudando. Mudando para acompanhar o seu ritmo. Moderna, atualizada. Agora no FM. Uma nova cara, um novo estilo e o compromisso de estar sempre com você. Jornal FM. Jornal FM. Noventa e oito vírgula nove. Uma nova rádio, uma nova história com você. Interligando toda a região de ponta a ponta. O melhor show é da mais potente. Rádio Jornal FM. Sempre com você. A qualquer hora, em qualquer lugar. Jornal FM. A mais querida de Ibatu. Jornal FM. Completa.